E a preparação, a qualificação do jovem para o trabalho, para o mercado, para o patrimônio. Desço eu, mais uma vez, agradeço a toda a nossa equipe e digo a vocês, estudem, trabalhem, se preparem, não pegam a oportunidade que está sendo dada a vocês. Graças a vocês, o prefeito cobrou a piada do Garrincha, o Garrincha disse, não, não, o prefeito cobrou. O Garrincha, grande o Garrincha com vocês. Eu não estava atrapalhando, mas muita gente, muita gente estranha, porque eu, já perto de 70, e estou com os cabelos pretos. Mas eu disse, não, isso aqui não é vaidade, é segurança pessoal. Porque eu não pintava os cabelos, estava na classe Pedro II, quando o meninozinho passou, me deu uma barroada quando eu procurei meu celular, cadê? Tinha levado meu celular. Eu disse, é o cabelo que está atraindo o menino. Fui no salão que ele, mandei dar um grau no cabelo, o cabelo ficou pretinho, eu disse, eu vejo se eu acho que ele, rapaz, de novo, até que ele roubou o celular. Quando eu fiquei na praça, assim, olhando, escuto um colega, eu disse, olha, o filho do velho que roubou o celular, tá ali, ó. E o projeto Emprega Jovem, prefeito, que é o importal.com, é o nosso portal. E o projeto Emprega Jovem tomou agora uma partida violenta. Exatamente, nós temos aqui em Terezinha, na faixa etária de 14 a 30, 29 anos, quase 300 mil jovens. E todos procuram esse inserir no mercado de trabalho, ocorre, e nem sempre estão preparados. E o que nós estamos vendo, que Emprega Jovem, é exatamente preparar os custos mais demandados aqui em Terezinha. Então nós vamos dar esses custos, que facilita os jovens se inserindo no mercado de trabalho. No justo momento em que o jovem precisa realmente dizer o que é isso. Exatamente, então é isso que nós estamos fazendo. Tanto pela, e através da Secretaria de Jardim, tudo bem que nós estamos fazendo, vem fazendo isso desde 2010, lá na Fundação Alfermes, preparando os jovens, não só para se inserir no mercado de trabalho, para que eles colocarem, através do protagonismo, o seu próprio negócio. Muitos estão, quer dizer, se inserindo nas atividades empresariais, um empreendedor, um jovem empreendedor, que é o presidente de Terezinha, nós estamos na verdadeira maratona de inaugurações, porque o senhor tem que ter condição física bastante para poder estar nessas coisas todas. Aí eu e vocês estamos preparados para isso, para o trabalho, o que eu trabalho menos, e ontem, por exemplo, eu trabalhei 15 horas. 15 horas de trabalho ontem domingo. E tem dias que eu passo isso, trabalho. Ontem, 11h30, 11h23, 13h30, eu estava lá em frente ao comercial Carvalho, lá na Vila Bandeirantes, por exemplo, vendo a iluminação que nós colocamos na beguinha Freire, e depois fomos verificar a iluminação ali na João Antônio Leitão. Enfim, trabalhamos. E saindo daqui já vai para outra cidade e voltou para outras atividades. Mais trabalho, trabalho, trabalho. Mais trabalho e novas conquistas.